Agora chegou a vez de Hamamatsu! Domingo 30 de março, a partir das 15 horas e 20 minutos, o rock vai rolar na Hunters Event Hall! Influence! Solvéis! Paralelo! Smoking Fly! Ecos! PRSA! Latitude 35 graus! Amon Mortals! Oferecimento! Bell Tech! Fuji Nippon Refeições! Wizard, opção Shopping Brasil, MK7 Marketing, Rádio Metropolitana, apoio, revista alternativa, toco.com, classificarros.net, WebPoint Club, Security Brutal Team, Portal LIE, ML Latina, Bus Support, Dom Dei Inbox, Fábio na Fox Festival, dia 30 de março na Hunters Event Hall, Fábio na Fox Festival, mais uma realização Mugen Produções! Que é que você... Que é que você...